Oiê, aqui é a Pachileda Desblinhando, e está começando mais um vídeo de ilustração aqui no canal. Não se esquece já de se inscrever aqui, porque a gente tem que chegar nos 75 mil seguidores, seguidores inscritos, porque é uma meta minha, do meu planner, e você tem que me ajudar a chegar nessa meta, por favor. E dá like nesse vídeo também, porque aí a gente fica super famoso. É isso, vamos começar. Gente, esse vídeo é ilustrando uma foto minha, eu já postei essa foto, não é novidade, mas, ah, eu quis compartilhar com vocês como foi o processo de criação. Eu tirei essa foto num lugar que é só de cenários, e aí eu olhei pra essa foto, vi potencial nela, e falei, vou testar alguma coisa nela. E aí eu comecei a desenhar. Eu já tinha em mente fazer essas aguinhas saindo da banheira. Foi a primeira coisa que eu pensei. Então, comecei por isso mesmo. Imaginei desenhar um banheiro como se fosse o meu banheiro dos sonhos, o banheiro da Polly Pocket. E aí eu comecei a desenhar, fazer coisas que tinha na minha cabeça e testar. Essa ilustração foi muito de testes. Eu acabei pesquisando referência de banheiro, assim, pra me inspirar, mas as coisas, na verdade, saíram bastante da minha cabeça. E fui testando, e deu certo, eu acho. Eu gostei muito, eu fiquei muito feliz com o resultado. E pretendo fazer mais foto nesse estilo. Só que, vou começar explicando qual que precisa ser o briefing da foto, ao meu ver, assim. Eu acho que pra fazer uma foto ilustrada desse jeito, pelo menos do jeito que eu gosto, o cenário, o fundo, ele tem que ser mais clean, que nem essa foto. Então, não tem tanta informação, não é um fundo, sei lá, no meio da rua. Eu ainda não sei fazer foto, sei lá, eu acho que eu não sei ilustrar ainda. Não consigo ver muito potencial quando a foto, ela tem muita coisa. Nesse daí, eu vi, parecia, tipo, eu vi essa foto e falei assim, meu, parece meus desenhos. Por que não tentar alguma coisa? E aí, eu acho que as fotos, pra eu conseguir ilustrar, tem que ser um pouquinho carinha dos meus desenhos, sabe? Mas é isso. E aí, eu comecei a fazer uma pretileira dos sonhos, comecei a desenhar várias coisinhas, e fiz vários mini easter eggs, que eu sei que vocês repararam já, porque comentaram. Inclusive, nesse creminho aí, fiz um easter egg, que vocês viram e gostaram, eu acho. Espero que sim, né? Eu gostei, ficou super legal essa ilustração, modéstia à parte. E é isso. Eu não sei muito o que falar nesses vídeos, eu acho que eu não vou ficar mais narrando o que eu tô fazendo no vídeo, porque vocês já estão vendo o que eu tô fazendo. Então, é muita coisa. Porém, essa parte eu vou narrar, porque eu roubei esse iPod de outra ilustração. E essa é uma das vantagens que eu acho do Illustrator, que você pode pegar um objeto de outra ilustração, de outro desenho que você já tenha feito, aumentar e diminuir, sem perder nenhuma qualidade, porque tá tudo vetorizado. E eu faço isso muito, juro. Quando eu tô com preguiça de desenhar alguma coisa que eu já tenha desenhado, eu só vou lá e pego e copio e colo, porque... Gente, muito mais prático. E aí, eu só... E já tava até com cor esse iPod, então eu só copiei, colei e levei. E eu gostei desse verdinho, então eu não mudei nada. E aí, eu pesquisei muitas referências de banheiro pra entender como funciona um banheiro, o que eu poderia colocar no meu banheiro. Essa prateleira eu queria encher de coisa, e aí eu tava um pouco sem ideia. E aí, eu vendo outros banheiros, eu vi ali nessa fotinho da esquerda que tinha essa planta, que se eu não me engano é costela de adão. E aí, eu tomei como referência pra desenhar a minha costela de adão no banheiro. Eu sei que se eu tivesse uma no banheiro de verdade, ela não sobreviveria. Mas tudo bem, a gente finge que é meu banheiro dos sonhos e que elas vão sobreviver. E aí, eu fui desenhando coisinhas pra preencher essa prateleira. E primeiro, sempre o contorno e depois que eu pinto tudo. porque preciso entender o equilíbrio das coisas e ficar levando cor e traço junto. É meio trabalhoso. Mas, é isso. Aí, ó, sobre o lugar que eu tirei essa foto, que é a nossa que volta no assunto. Mas esse lugar que eu tirei essa foto, ele é um lugar muito legal, chama Fancast. E ele fica aqui em São Paulo, dentro do shopping... Eu não sei o nome do shopping, mas é um shopping que fica ali do lado do Oscar Freire. E aí, você entra nesse lugar, você paga o ingresso. Nesse caso, nesse dia, tava tendo um show, e aí, eu fui com meu amigo, então a gente não pagou, porque era eventinho. Mas, você paga o ingresso e tem vários lugares só pra você tirar foto. Ele é um lugar, tipo, instagramável. Pra você tirar foto. É tipo, é um rolê... Ele é isso, basicamente isso. E é muito legal, porque tem vários cenários muito divertidos que você consegue interagir. Tipo, esse tinha banheira, e você pode entrar dentro da banheira. É tipo, muito legal, juro. E tem uma luz mara. Aí, do lado desse cenário, tinha um outro cenário só de luz neon, pra você fazer várias fotos. Aí, tinha um outro cenário, que era tipo umas máquinas de lavar roupa, e você entrava ali... Não entrava na máquina, né? Mas, você entrava no cenário e interagia com ele. Então, é muito legal. E eu quero voltar lá pra fazer mais fotos, porque eu gostei muito. E aí, esse dia, eu fiz foto com o celular mesmo. Essa foto é do celular. E fiz uma foto. E foi isso. O Lucas editou a foto pra mim. E agora, eu estou ilustrando. E agora, eu tô fazendo as frases que eu queria colocar nos quadrinhos. Isso aí, gente, é puro teste, juro. Eu tenho um painel no Pinterest de tipografia... Tipografia e hand lettering, acho. Eu não sei. Tem um painel no meu Pinterest que eu tenho várias referências de... Ah, de imagem assim, sabe? De tipografia. E eu sempre fico olhando pra me inspirar, pra ter ideia, sei lá, de escrever, do que fazer. E aí, eu sempre olho essa pastinha pra me inspirar, pra fazer meus quadrinhos. Esse creme, gente, eu escrevi Rihanna errado. Mas, na foto que eu postei, tá certo. Tem dois Ns, viu? Não me matem. E esse quadro, eu preciso... Gente, tá muito confuso, né? Tô falando... Não tô conseguindo falar direito, mas... Porque é muito rápido. Esse quadro, eu queria fazer com a música da Arianne Grande. Do Seven Rings. Porque eu tô apaixonada por essa música. E aí, eu queria colocar a parte da música que ela fala... I want it, I got it. E aí, foi muito teste, juro. Eu demorei muito tempo. É que esse vídeo tá acelerado. Mas eu fiquei muito tempo pensando como que eu queria fazer. Deu muito trabalho, porque... Às vezes você tem uma ideia na cabeça, mas aí, quando você vai colocar em prática, ela não fica tão legal. Como, por exemplo, essa ideia. Que eu pensei que ficaria legal escrever cada letra de uma cor. Deu um puta trabalho. E no final das contas, não ficou legal. Então, eu tive que recomeçar. Pensar em outra ideia. Mas é muito isso. Assim, eu tenho muita fonte baixada. Eu amo baixar fonte. Eu amo fonte diferente. Então, vira e mexe, eu pesquiso. Vira e mexe, eu baixo. Por isso que eu tenho tantas fontes, assim. Na verdade, eu tenho faz muito tempo. E aí, eu sempre vou atualizando. Então, uma dica aí pra vocês. Da fonte, que é o site. Tem muita fonte legal. Se vocês só precisam pesquisar. Mas é gratuito. Então, se joguem. E aí, no final das contas, gostei desse resultado. Só que eu achei que o fundo ficou muito clean. E aí, fiz estrelinha. Eu tenho muita dificuldade por fazer estrela. Sério. Não sei fazer estrela retinho. Então, elas ficam bem tortas. Mas eu sei fazer raio. Gosto de fazer raio. Meus raios ficam legais. Aí, eu deixei esse raio. Porque eu queria escrever Supergirl. Pra ser um banheiro bem... Bem girl. E bem inspirador também. Tipo, bem motivacional. Que ali tem um quadrinho de Tudo Vai Ficar Bem. E também tem um quadrinho da Ariana Grande. Então, ele é um banheiro atualizado também. Porque tem uma frase de uma música que acabou de sair. E aí, inclusive, amo Ariana Grande. Comenta aí se vocês gostam também. Porque eu estou viciada no novo álbum dela. E aí, resolvi escrever uma musiquinha no iPod. Eu postei no Stories. E aí, quem me acompanha lá viu. E eu coloquei Breaking Free, Try Gabriela. Porque tinha acabado de sair o filme do High School Musical 1 e 2 no Netflix. E eu ando muito na vibe High School Musical. Então, achei justo eu colocar isso pra tocar no meu iPod. Se eu colocasse a Ariana Grande, ia ficar tudo muito óbvio. Ia parecer que eu sou muito fã dela. E eu nem sou, né? Imagina. E aí, eu falei. Não, vamos equilibrar um pouco com essa ilustração. E aí, agora, estou escrevendo no livro. Tive essa ideia também de escrever uma letra de cada cor. Que ficou muito ruim. E dá mó trabalho escrever uma letra de cada cor. Pra no final eu desistir da ideia. Mas, enfim, né? Eu até acabei tirando o livro uma hora. Porque eu não estava gostando das cores. E eu não estava achando ele nada demais ali. Mas, depois eu volto. Porque achei que ficou muito pelado aquele cantinho. Essa é a parte que eu faço as sombras. Eu gosto de fazer sombra. Eu não fazia sombra nos meus desenhos. Mas, eu acho que tudo é um processo, assim, de amadurecimento. Porque eu realmente não vi a necessidade. Agora, eu gosto muito de acrescentar sombra. Eu acho que dá aquele toque final na ilustração. E, principalmente, quando é a ilustração que eu estou me desenhando. Que nem essa. Que eu estou fazendo uma interferência. Porque eu acho que fica... Deixa mais real, assim. Parece que está um pouco ali na foto mesmo. E aí, eu gosto de fazer sombrinhas. Aí, vocês estão vendo que eu voltei com o livro. E fui tentar mexer nas cores. Para ver se me agradava mais. E sempre testando coisas. Apagando, voltando, indo, voltando. Mas, é isso. Ficou, basicamente, essa ilustração final. Eu mudei algumas coisas. Me contem se vocês gostam de ilustrações assim. Porque, sério, gente. Eu acho muito legal. Me deem ideias de cenários. Onde eu posso fotografar. Porque eu estou muito querendo fazer umas fotos diferentes. Com cenários, assim. Para eu conseguir ilustrar depois em cima. Mas, ainda estou muito limitada. Eu ainda não sei muito bem. Ainda não sei muito bem. Onde tirar essas fotos. O que eu posso fazer. Então, me deem ideias aí nos comentários. E é essa ilustração final. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês se inspirem para fazer algo parecido na foto de vocês também. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. Para eu ticar essa meta do meu planner. E não se esquece também de deixar o like nesse vídeo. Até mais. Tchau. 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 E aí